Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais cinco minutinhos de guerra, hoje junto com a... Bia! Tique novo no canal! Isso, um dos vídeos de mais sucesso aí foi o da Bia, agora de... Chapéu! Chapéu também, tá? Hoje, Bia, que jogo que a gente vai falar aqui? Dessa vez não é, Bia, é Guerrinha. Ah, Guerrinha, é esse mesmo. Takenoko. Takenoko. O que você adora nesse jogo? Pandinha. E o pandinha é o quê? Fofo. Muito fofo, né? Ó, vamos mostrar pro pessoal ali o pandinha aqui, ó. Tem o pandinha, né? Opa, papai. Tem o pandinha aqui, ó. E na expansão tem também a pandinha, né? Uhum. Aqui, ó. E o que os dois fazem? Eles. Bebês o quê? Bebês pandinha. Ah, e tem coisa mais fofa que bebê pandinha. Não. Ah. Animal referido pro papai é pandinha. Ó, vamos lá, ó. Então, nesse jogo, o que a gente tem que fazer pra fazer ponto, ó? Essas cartinhas são o quê? São os nossos... Objetivos. Os objetivos, né? Tem três tipos de objetivo. Tem tipo esse aqui, ó. Que você tem que fazer aqui um padrão aqui com os terrenos, tá? Tem essa daqui que você tem que fazer o bambu crescer, né? É do jardineiro. Do jardineiro. Papai, também tem aqui o jardineiro. Ah, tem o jardineiro que eu não mostrei, né? E tem esse outro aqui, ó. Que esse objetivo é de fazer o quê? Comer bambu. Fazer o panda comer o bambu. É do... Assim, ó. O jogo, ele funciona assim. No começo do nosso turno, a gente vai rolar esse dadinho aqui, ó. E ele vai dar uma vantagem pra gente, que vai ser uma dessas cinco aqui, ó. Tem uma que é a interrogação que você pode escolher. Né? E aí, no nosso turno, a gente pode escolher quantas coisas pra fazer aqui, Bia? Escolher quando for. Dessas aqui embaixo aqui, ó. Quantas são que a gente pode escolher? Cinco. Entre cinco, né? Mas dessas cinco, a gente pode escolher quantas? Duas. Só duas. Duas. Isso mesmo. Tá? Então a primeira aqui, ó. Essa daqui. O que a gente faz? Essa daqui, ó. A gente pega esse daqui. A gente coloca um negocinho desse aqui, né? Um hexágono desse. A gente compra três e coloca um. Né? Esse outro aqui, ó. Esse outro aqui, ó. Esse outro aqui, ó. Que é o azulzinho. Ele serve pra quê? Pra pegar... Colocar a aguinha, né? É tipo que ele fosse a aguinha que abria aqui o caminho pra ir pro lugar. Isso, ó. Vou até dar uma mostradinha aqui, ó. Pra vocês verem como que fica bonito aqui o tabuleiro. Tá vendo? Olha que legal. Pelo menos isso daí não é um tabuleiro. É, não é bem um tabuleiro, né? Ele vai fazendo aqui, né? Vamos voltar aqui pra gente. Tem esse daqui que a gente faz mover quem? Papai, eu mostro. Jardineiro. O jardineiro, né? Eu tô mostrando ali, mas não tô mostrando pra ela. Papai, tá assim que a gente sabe que cor. É. O que que acontece quando o jardineiro move pra algum lugar? É, cresce... Um dia que ele vai, tipo... Ele foi pra cá e cresce mais um. Cresce o bambu ali, né? É. Ali, em todos em volta que tem a mesma corzinha, né? Uhum. E o panda, quando ele anda, ele faz o quê? Ele anda, ele vai comer o bambu. E come um bambu daquele lugar, né? É. Mas aí, ó, como a gente tá jogando com a expansão, que é a que tem a pandinha... Ah, só lembrando, quando tiver... Nossa. Ah, tem umas coisinhas, não tem problema não. Pode mostrar lá, ó. Tem esse daqui, ó, que o pandinha não pode comer. Aí a gente coloca aqui no lugar, tipo... Vai. Quer que mostre ali? Mostra lá, então. Aí vai lá, aí... Aqui ele não pode comer, se tem esse daqui, né? É, aí... Essas pecinhas aqui a gente pode colocar aqui, né, ó. Ele tem... Tem vários... Tem três tipos de pecinha, né? Tem aqui o panda não pode comer. Também... Quando vem o primeiro desse daqui. É o primeiro desse que tem a pandinha aqui, ó. Vamos voltar aqui pra gente, aqui. Tá? E aí a última ação aqui, ó... Ah, tá. E aí quando você move a pandinha pra onde tá o panda, o que que acontece? Os dois fazem um... Um pandinha. Não! Não acontece que o pandinha for até a pandinha. Só se ela for nele, né? Aí faz um pandinha que tem ponto e tem aqui o negócio que a gente pode fazer. Isso, no pandinha. E aí aqui, ó... A última ação é comprar um objetivo, né? Você gosta desse jogo? Uhum. Ele é bem legal, né? A gente vai colocando e fica bem bonito na mesa, não é? Uhum. Tá. Colorido. Ah, e a gente mostrou esse daqui. Que é especial. Isso, é. A expansão traz vários negocinhos especiais. A gente não precisa explicar a regra de todos, mas deixa o jogo mais legal, né? É. Que nem se for. Isso. E aí, quem gostou desse vídeo tem que fazer o quê? Dá uma curtida aí, dá um like e se inscrever no canal. Isso. E aí se você gostou do vídeo da Bia e quiser mais vídeos com a Bia aqui no canal, é só você deixar o seu comentário e dá um like. Até o próximo vídeo. Dá tchau. 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 Obrigado.